Olá, eu sou a Camila, professora de inglês, e neste mês de julho eu completo um ano de Colégio São Luís. Para mim, completar um ano de Colégio São Luís é um privilégio, e eu me sinto muito feliz em ter completado mais uma etapa da minha carreira com muito sucesso. No Colégio São Luís, o trabalho é feito com muito amor. Eu vejo a dedicação e o comprometimento dos meus colegas, e eu fico muito emocionada de fazer parte desse time tão unido e tão forte. O dia a dia no Colégio é de muito trabalho, de muita seriedade, mas também de muito afeto e muita positividade. É uma realização para mim ver o desenvolvimento dos alunos e fazer parte da vida deles. Eu desejo que seja apenas o primeiro ano de uma trajetória muito feliz aqui no Colégio São Luís.